Pelo menos 60 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em uma tragédia durante a celebração no ano novo em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim. Segundo os bombeiros, o tumulto começou com uma correria quando a multidão assistia ao show de fogos de artifício na passagem de ano. Muitas pessoas foram pisoteadas. Os feridos foram levados para hospitais da cidade. Na manhã desta terça-feira, ainda era possível ver calçados e roupas abandonadas no local da tragédia. A área foi isolada pela polícia e por membros da Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim.